Hum, é hora do almoço, minha hora favorita aqui. Nossa, o que que eu vou comer? Eu sou um unicórnio. Eu vou pegar, eu acho que, uma pizza. Será que eu posso pegar um cachorro quente também? Ai, isso, adorei. Agora eu vou pegar também um refri aqui de... Hum, réu de cola. Vamos ver do que que tem. Eu vou querer ir de cola mesmo, porque eu sou unicórnio. Unicórnio, eu como muita coisa gordurenta, né? Porque eu sou unicórnio. Ah, eu posso, eu sou unicórnio. Hum, isso aqui parece que tá bom demais. Misericórdia! Eita, quem que é isso aí? Ixi. Hum, eu acho que eu vou sentar com esse moço aqui, hein? Ele tá meio sozinho. Ok. Nossa, e comeu tudo numa pratada só. Nossa, eu comi tudo numa pratada só. Hum, ai, esse cachorro quente é uma maravilha. Maravilha, meio do céu aqui, que nem eu. Hum, vou comer essa pizza. Hum, ai, pizza boa, pizza boa. Oh, que medo! Tem um cara dançando com um machado em cima da mesa. Essa escola aqui não é do bem. Não é do bem. Tem um homem-aranha ali, tem... Ai, 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 ai. Eu vou invadir. Eu vou invadir aqui a cantina. Oh, ninguém lavou esses pratos! Meu Deus! Ah, eu vou fazer um brócolis. Ah, tô fazendo brócolis, galeras. Vocês vão ter que comer brócolis. Por quê? Vocês vão comer muita besteira. Opa! Ok, eu comi. Serve pra mim também. Hum, eu vou lavar a louça, porque ninguém nessa escola tem juízo aqui pra lavar a louça. Tem que sobrar tudo pro unicórnio. Tudo pro unicórnio. Misericórdia. Misericórdia. É aula de cozinha. Opa, galera. Eu vou fazer aqui um estopado de arco-íris. Ai, calma, aqui tá suja a panela. Fazer um estopado de arco-íris. Hum, não. Não tem um estopado de arco-íris. Vou fazer uma acaronada de arco-íris vindo diretamente do céu. Ui, gostei, gostei. Calma, não quero comer. Não dá de largar aqui, não. Ok, eu vou guardar aqui pra mais depois. Eu quero fazer um milkshake. Um milkshake de unicórnio. Ciclo verde, vitamina. Vamos a vitamina. É roxa. Isso aí, isso aí, isso aí. Oh, vitamina de unicórnio. Isso sim que é vitamina. Eu vou dar vitamina pra esse povo. Ah, quem quer vitamina? Ah, dá de fazer pizza. Ai, eu vou fazer sorvete. Eu amo sorvete. Sorvete de unicórnio. É igual meu chifre. Eu vou botar de morango, de menta, de baunilha e de chocolate. Ui, chique. Estou chique. Hoje, dia de aula, estou muito legal. Por quê? Porque eu estou sendo um unicórnio chique. Será que eu não posso adicionar linguiça? Ah, não dá. Ah, tá legal. Fiz uma pizza. Não quero pizza. Não. Eu sou unicórnio que eu não gosto de pizza. Roubei a pizza. Roubei a pizza. Roubei a pizza. Ui. Agora temos aula de artes. E agora eu vou mostrar os meus talentos de unicórnio. Eu vou sentar aqui. Nossa, eu estou com garfo. Vou pintar com garfo. Hum, deixa eu fazer aqui. Hum, deixa eu desenhar aqui. Moça, olha só como é isso aqui. Um unicórnio pintador. Eu não estou pintando nada. Eu não sei por quê, mas é que eu estou observando para a tela, sabe? Eita, a moça está meditando. Ah, eu vou desenhar. Eu quero desenhar ela. Eu vou desenhar ela. Eu vou desenhar ela. Ai, eu quero desenhar ela. Calma. Não, eu não estou conseguindo desenhar. Eu não estou. Eu não estou. Calma. Ai, eu acho que eu tenho que pegar aqui os instrumentos. Calma. Ai, como é que eu vou desenhar sem o pincel, né? Eu sou muito burra. Eu sou muito burra. Mentira. Ai, como é que ele desenhou? Ai, eu quero ser o modelo. Eu quero ser o modelo. Alguém quer desenhar um unicórnio? Um unicórnio maravilhoso. Olha que fofo. Ai, eu vou levar essa menina e ir embora para mim. Para mim. Ninguém quer desenhar um unicórnio em exposição aqui, não? Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Vai, gente. Desenham. Eu sou, olha, eu sou super unicórnio. Ok. Ninguém quer me desenhar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Aqui, eu vou aqui, eu vou aqui. Nossa. Nossa, ninguém quer me desenhar. Aqui, aqui, aqui. Me desenha, moço. Por favor. Eu cansei essa aula de arte, não quero mais. Ninguém quer, ninguém quer me desenhar. Não é aula de matemática, mas hoje eu vou madrugar aqui na escola estudando, porque eu sou unicórnio. E o unicórnio, eu gosto de aprender. Deixa eu ver o que tem aqui. Hum, legal, legal. Ui, tabuada, não gosto, não gosto, não gosto. Vou pegar esse caderno. Ui, não gosto. Não uso celular. Ok, 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 beleza. Um desse ataque da cadeira. E agora eu vou escrever, vou escrever aqui. 9 mais 10. 9 mais 10 igual a 21? Não. 9 mais 10 dá 19. Pera. Não. Já sei. 9 mais 10 dá 109. É isso, acertei. Tenho certeza que tá certo. Eu vou copiar mais um pouquinho. Porque eu tenho certeza que é 109. Tenho certeza. Absoluta. Absoluta. Ai, socorro. Fui jogado na minha cadeira. Misericruz. Ó, eu vou deixar o caderno aqui, ó. Na mesa do professor. Que daí ele vai ver. O que que eu fiz? Ele vai ver. Meu Deus, o unicórnio ficou na escola. E ainda fez tudo. É. Eu vou pra aula de ciências também. Adiantar algumas coisas. Hum, deixa eu ver aqui. Hum, a mitocrandia é o gerador de energia da célula. Ai, adoro ela. Nossa, eu vou pegar aqui. Cadê? Eu preciso de um caderno. Um caderno aqui de química. E o que que essas poções aqui? Eu vou pegar uma poção azul. Pera, eu tenho que tirar. Eu quero uma poção. Peguei a poção azul. E agora? Eu vou fazer a poção. Eu não estou conseguindo fazer a poção. Pera, onde é que eu coloco essa poção? Essa poção não funciona de nada. Deixa eu ver no microscópio. Oh, que legal. Pera, eu estou jogando microscópio no chão. Pera, o que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Eu só sei que eu tenho um garfo na mão ainda. É pra eu usar depois. Nossa, já amanheceu. Eu madruguei na escola. Pera, que aula é agora? Música. Adoro música. Adoro música. Ah, é um cachorro. Um cachorro. Hum, eu vou tocar. Vou tocar bateria. Porque eu sou unicórnio baterista. Tocar com garfas. Olha. Tá todo mundo fugindo da aula. E é nóis. A Chica aqui. O que que é isso? Uma flauta. Uma flauta. Uma flauta. Um disco. Acabou a aula. E agora? Tem aula de quê? Ok. Todo mundo fugiu. Olha uma líder de torcida. Oi, menina. Tudo bom? Tudo bom contigo? Eu vou... Ah, mas eu vou ativar o alarme de incêndio. Ah, o que que acontece? Ah, não, não quero. Não vou... Não vou... Não vou gastar dinheiro nisso. Não vou. Não vou. Pou ser unicórnio, mas não sou rico. Aqueles, né? Aquelas. Ah, eu vou beber aqui um gole de quê? Do que que é isso? Um todinho. Vou pegar um todinho. Ah, acho que é por isso que eu tô meio doida hoje. Todinho, todinho. Uh, agora é o meu de todinho, 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 todinho. Oi, vamos para a aula de história. Vou pegar aqui o meu caderno. Olha pra história. Olha como evoluiu o Roblox. Olha os noobs guerreando. Oh, meu Deus. Ok, tá, tá, tá. Legal, a cega. Olha o Globo, o Globo, eu quero o Globo. Eu tenho um Globo. Eu tenho o mundo em minhas mãos. Com licença, galera, eu tenho o mundo nas minhas mãos. Dois beijos. É o quê? Misericórdia. Apareceu um... Meu Deus, tem um passarinho. Meu Deus. Tudo bom, moço? Chegou um pouco atrasado, sabe? Nem se preocupe, sabe? Você só chegou assim, de um jeito super bacana. Cansei de vlogar pra vocês. Mas se vocês gostaram, deixe seu like pra Natasha aqui no canal da Natasha. Se inscreve. Siga ela no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso que eu tenho que estudar mais. Estudem que nem eu, tá bom? Porque senão vocês vão virar uns pandinhos burinhos. Não pode, não pode, não pode. Você tem que ser um unicórnio sujo. Na verdade, você não precisa ser um unicórnio. Entenderam? É isso. Um beijo a todos e fui! Tchau! 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 Tchau!